Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com 100, um bom dia a todo mundo, são 8h32 da manhã do dia 6 de junho, 6 do 6 de 2023, eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, modo em geral indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, o fechamento de ontem, volátil, a gente teve um momento, um período no dia bem negativo, fechamento efetivamente misto do portfólio, bem próximo mais de uma estabilidade, sem grandes movimentos ali, a gente teve entrada em azul e em açaí, respectivamente azul 18 e 28 reais na entrada, açaí 11 e 48, tudo aberto no Instagram do canal, na aba comunidade do canal, com explicação tanto em Reels no Instagram, com shorts no YouTube, do porquê, da lógica, da ampliação mais forte do portfólio e por aí vai. Acontecimentos, a gente tem uma agenda aqui mais tranquila, PMI composto do Brasil subindo de 51,8 para 52,3, expansionista, não agressivamente expansionista, mas expansionista, tal, de serviços de 54,5 para 54,1, então uma leve redução, lembrando que o composto é o de serviços mais o industrial, isso daqui, dado da história de dinheiro, PMI composto dos Estados Unidos subindo de 53,4 para 54,3, serviços dos Estados Unidos de 53,6 para 54,9, então ampliação em ambos os casos, economia americana forte, dados postados ali pela Infomoney e o último, que engraçado, de outra fonte ainda, PMI composto da União Europeia, da zona do euro, da verdade, está recuando de 54,1 para 52,8, ainda assim em terreno expansionista, publicado pela CNN Brasil. A gente teve a divulgação pela investing.com do IGPDI, às vezes eles jump the gun, às vezes eles aceleram demais ali, acabam errando o número, então vale a pena olhar isso daqui aguardando aí o dado efetivo, porque eu não sei ainda, a gente não teve a confirmação das fontes aqui no Brasil ainda, mas aparentemente o IGPDI com uma queda bem mais forte, uma deflação bem mais forte do que o esperado, em 2,33% de queda versus 0,68% esperado. Então isso daqui, se se confirmar, indicativo forte de continuidade da redução da inflação. Lembro, a investing tende a divulgar muito cedo, eventualmente eles não aceleram, eventualmente tem algum dado com erro ali e tal, mas é raro, mas acontece, então aguardar a confirmação por fontes brasileiras desse dado, especialmente a Fundação de Turvagas, que é quem calcula o IGP. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, açaí e azul, que foram justamente as duas entradas e que estão ali com pressão negativa, de forma que pode abrir espaço para inclusive o aumento da posição. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas só sempre lá tirando dúvida, vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como mero detalhe, um grande, grande beijo a todo mundo e vambora que tem mercado, mais tarde seleções, os momentos mais relevantes da live de ontem no canal. Beijo galera, valeu!